Então vamos lá, o grupo de oração Caminhando com Maria inicia hoje em encontros de 2016 e em novo endereço, na paróquia São Vicente de Paulo, na Avenida Madre Leona Minito. A paróquia tem estacionamento amplo, né, e mais lugares para acomodar as pessoas. A Leila. Muito bem, o encontro hoje começa às 8 da noite, só terminando lá, tá? Com a participação do pregador Rodrigão de Marília. Agora vamos às loterias, aqui na concurso 3.998, os números sorteados são no 02, 25, 26, 29 e 38. Loto Mania, concurso 1.629, os números foram 07, 12, 19, 20, 23, 24, 29, 49, 53, 55, 57, 67. 68, 71, 73, 74, 80, 88, 97, 99. Tem que jogar, viu, Evandrão? Opa! Poxa, rapaz, você tem que jogar. Mega Sena, concurso 1.785, os números foram 05, 11, 27, 41, 42 e 54. Deve comprar aquela Kombi para fazer o motorhome para viajar, lembra? Os nossos planos lá? Loteria Federal, concurso 5.045, bilhete premiado foi 61.099. Investir bilhete vale 600 mil reais.